Pra poder marcar o início da rosa, aqui pra cima vai ser as pétalas e vamos marcar o meio. Vamos espalhar aqui embaixo essa cor, porque é a cor de sombra, a cor de divisão da rosa. Essa toalhinha, ela é um cor de rosa, assim, claro. Vamos pra outra parte do miolo, em cima. Com o rosa escuro. Aí, vamos dando formato nas pétalas. Formando aqui a boquinha da rosa. Depois, ó, nós vamos cortá-la com o branco. Esse pano, você tem que passar bastante tinta nele, porque senão ele não pega direito. Aí, aqui, ó, você apoia o pincel e dá uma curvinha pra continuar a curvinha da rosa. Do lado de cá, mesma coisa, vem dando o formato da pétala. Aqui também tem uma outra pétala. Aqui, ó, vamos fazer parte do cão. É importante vocês terem um risco de rosa, assim, pra vocês irem olhando, viu? Aí, essa pétala aqui, ela é mais quadradinha, aí, só você preencher ela, ela vem assim, ó, dá uma curvinha aqui, pega mais tinta, aí, daqui do meio, ó, você vem pra cá, faz uma curvinha. E aqui, assim, eu estou vendo que tá faltando uma pétala, ó. Tá vendo como é que tá ficando? Agora, eu vou dar um pouquinho mais de escurecimento aqui no meio. Não precisa lavar o pincel, gente, ó, mas suja, assim, do outro lado e escurece aqui no meio. E aí, você vai dando profundidade na sua rosa. Cor de rosa escuro. Sempre na divisão das pétalas também. Que é o som, o jogo de sombra e luz. E isso é que vai dar a perspectiva da rosa. Aqui em cima também, na divisão das outras pétalas. E aqui você suja um pouquinho, aquela tinta que ficou no pincel, você suja aqui um pouquinho. Agora, eu vou pegar o branco. Já peguei o branco, agora vamos cortar a rosa. Metade do pincel de branco. E vamos começar por essa pétala de baixo aqui, ó. Puxa pra cá e volta. Aqui, vocês vão dar uma subidinha, ó. Tá vendo? Esse veio assim, esse vocês vão vir assim. Vamos, gente, nesta ponta. É sempre nas pontas o branco, você vai passar. Esse pano aqui, por ele ser um pano mais grosso, então, você tem que ir e voltar, ir matizando a tinta várias vezes. Aqui do meio. Agora, essa pétala de cá. Sobe com ela aqui em cima. Mais um pouco de tinta, porque ela faltou tinta, porque, como eu falei, o tecido é grosso. Lava o pincel, porque ele sujou demais. Metade do pincel, sempre metade do pincel pra pintar rosa. Começa daqui, ó. E desce. Aqui ela tem uma pontinha. Você faz essa pontinha com o pincel. Pega mais tinta. Aí, daqui, você vem com o pincel em pé, pro meio. Aqui, você começa daqui, ó. E é só passar a tinta. E daqui, você desce e vem virando o pincel, ó. Olha bem a posição do pincel, pra vocês fazerem igual. Aqui em cima, vem também, ó. Colocando mais tinta, porque a tinta ficou pouca. Agora, ó, metade do pincel, e vem, tá aqui pra cá, ó. Apoia o pincel e vem com ele. Lava o pincel, porque agora ele sujou todo de tinta. Metade do pincel, daqui de cima, vem reto. Daqui pra cá, reto também. E aqui, é só uma pontinha, ó. Um risquinho de pincel. Agora, vamos fazer essa parte. Vamos pegar o pincel que está sujo de tinta, e vamos fazer isso aqui, ó. Vamos dar uma matizada aqui. Uma clareada nesse... Botão. Nessa rosa. Metade do pincel, a tinta, pra fora. Vamos vir aqui em cima. Aqui, ó, bem em cima. E vamos dar a volta na rosa toda. Lava o pincel. Metade da tinta de branco. E vamos fazer essas pétalas aqui, ó, puxando pra cá. Não precisa ter pressa pra fazer. Aqui é só uma pontinha que tem ali em cima. Agora, apoia aqui e puxa pra dentro do miolo. Apoia aqui e puxa pra dentro do miolo. E vamos matizar essas cores aqui. Agora, nós vamos fazer... Desculpe. Agora, nós vamos fazer este pedaço aqui, ó. Apoia o pincel e dá uma corvinha. Como se fosse pintando uva, mas faz só um pedacinho. Aqui também. Aí, pula o meio e vem pro lado de cá. Uma corvinha com bastante tinta. E aqui também, ó. Uma corvinha. Agora, aqui no meio... Não, aqui... Vocês vão fazer uma também. Uma meia corvinha. E aqui também. Lave o pincel. E vamos pro meio. Este meio aqui que ficou sem fazer. Apoia o pincel e roda ele. Apoia e roda. Até você ver que passou bastante tinta. Porque, como eu falei, este tecido é grosso. Suja o pincel todo de tinta. E vamos fazer um bigode aqui na rosa. Pra lá. E pra cá. As cores da rosa são vinho, rosa escuro e branco. Agora, eu vou fazer folhas nas cores jacarandá e sépia. E branco também. Nós vamos fazer folhas nesta parte aqui, ó. Três... Três folhas. O mesmo pincel. Esse aqui é o pincel número seis. Referência 421 da Kondo. Vamos fazer uma folha aqui. 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 Duas folhas nós vamos fazer. Esse desenho só cabe duas folhas. Estou criando esse desenho aqui com vocês. Eu não tenho esse desenho. Estou inventando agora. E uma folhinha aqui em cima. E uma folhinha aqui em cima. Outra folha. Outra folha. Agora, vamos pintar essa folha. Eu escolhi o lado escuro pra cá. E essa daqui, gente, são folhas, aquelas folhas ressecadas. Já velhas são essas folhas. Amanhã, eu vou trazer pra vocês esse mesmo risco, só que pintado no outro pano. Pra vocês verem, notarem a diferença de como fica. Como eu já falei antes. Nesse canal, nesse meu canal, eu coloco vídeos todos os dias. E não se inscrevam, gente, não se esqueçam de se inscrever no meu canal. canal. Estou começando agora, pra poder me incentivar a continuar. E aí, aqui, como vocês vão ver, ficou escuro, claro, escuro ou contrário. Claro, escuro, claro, escuro. E aí, aqui, como vocês vão ver, ficou escuro. E aí, aqui, vamos lá. E aí, aqui, vamos lá. E aí, aqui, vamos lá. Eu vou fazer essas folhas aqui, terminar elas de preencher e volto pra começar com o branco. Aqui, agora, eu vou fazer um galho com o sépia saindo aqui do meio das folhas. E aí, aqui, vamos lá. Sobreenchendo o galho. E aí, aqui, vamos lá. Tchau. Tchau. Um pouquinho de jatobá, não, jacarandá. Lavamos o pincel. Puxando a metade do pincel e vamos fazer o meio da folha. Lavamos o pincel. Pintando a metade do pincel. Vamos pintar essa aqui primeiro, porque ela está por baixo dessa. Apoia e puxa pra lá. Apoia e puxa pra lá. Até em cima. Agora, aqui nessa folha, apoia e puxa. Apoia e puxa. Apoia. Dá umas batidinhas assim pro branco descer um pouquinho e puxa pra lá. Apoia e puxa. Até aqui na pontinha, pra formar a pontinha. E puxa um pouquinho da tinta. Como vocês podem ver, eu não estou usando nada pra colar o pano na tábua. Aqui é o contrário deste, mas depois eu vou explicar como. Então, vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui. Deixa eu abaixar um pouquinho o pano. Vamos colocar branco nas beiradinhas. Apoia e empurra pra dentro. Uma puxadinha pra dentro, outra pra dentro. Agora, na daqui, aqui, pra dentro. Apoia pra dentro e puxa. Apoia e puxa pra formar as nervuras da folha. Apoia e puxa. Apoia e puxa. Uma matizada. Essa daqui faltou um pouquinho de branco. Aqui também. Pavo e pincel. Pincel número seis. Quer dizer, número... É, número seis. Não, gente, aquele lá é o número oito. O que eu estava usando é o número oito e esse é o número seis. Agora, aqui, vocês estão vendo que aqui ficou a parte escura. Essa é a clara, onde tem mais branco. Aqui, também vai ficar a parte escura. Vamos marcar no meio. Vamos puxar aqui o branco. Apoia e puxa até no final. Aqui, também, vocês fazem a marcaçãozinha do meio. Apoia o pincel e puxa, apoia e puxa. Ali, fazer a marcaçãozinha. Estão vendo que o branco ficou só para lá, ó? Tudo para lá, o branco. Porque a luz está vindo de lá. Aqui é a parte mais escura da rosa. Essa parte aqui. Então, aqui é mais sombra do que luz. E, no nosso caso, nossa luz é o branco. Então, é menos branco que se coloca. Vamos fazer do lado de cá da folha. Está mais perto. Apoia e puxa. Apoia e puxa. Apoia e puxa. Apoia e puxa. Bem com a mão bem leve. Apoia e puxa. Apoia e puxa. Apoia e puxa. Apoia e puxa. Olha como já está ficando o desenho. Esta folhinha aqui é a mesma coisa. Vocês vão dar um pouquinho de branco nela. Com o pincel menor. Me desculpe. Quase que eu derrubei tudo de novo. Vamos fazer os cabinhos, que é só colocar branco e puxando ele. Um. 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 Obrigado. O pincel fino, pegando tinta e vamos fazer a ponta dos galhos. Alguns galinhos. Então, dá um charmezinho no desenho. Vamos fazer a ponta dos galhos. Ela é bem entre as toalhinhas de mão, bem pequenininhas. E, gente, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, pra vocês poderem terem essas novidades. Esse jeito fácil de ensinar. E de vocês aprenderem. Também tem uma loja, na Elo 7, que se chama Atelier Flores de Cetim. Onde eu tenho barras de pano de prato pra vender. Sapatinhos de crochê também, alguns. Se inscrevam, dá um joinha aí pra mim. Pra mim poder continuar. Vamos fazer agora o miolinho da rosa. Com sépia. E branco. Meu pinta bolinhas. Pagamos no miolo da rosa. Branco. E mais um desenho pronto. Depois eu vou passar um pouquinho de glitter. Quando secar. Pra ela ficar um pouquinho mais brilhosa. Resolvi passar logo o glitter nela. Eu sempre passo com um palito de churrasco ou então um pincel velho. Porque depois que ele cola, ele não solta mais. E eu, pelo menos, até hoje, nunca consegui tirar esse glitter. Do pincel. A gente já pode lavar depois de três dias. Vocês podem lavar e não vai soltar o glitter. Nunca mais. Gosto de passar o glitter sempre assim nas partes mais escuras. Eu acho que dá mais brilho. Tentando pra vocês verem. Acho que sim. Tirar mais perto aqui. Tentando pra vocês. 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 Pronto. Se vocês gostaram, dá um joinha pra mim, se inscrevam no meu canal, se inscrevam no meu canal, que vocês vão receber diariamente todas as novidades, todos os vídeos, as playlists que eu vou formando também. E de uma próxima vez eu trago esta rosa pintada em outro pano pra vocês verem a diferença.